Josias, esse caso aí do Jair Renan, o que causa preocupação? Você acha que Bolsonaro deve isolar o filho ou ele se afastar do filho para também não estar envolvido nisso? Qual é a gravidade desse indiciamento aí de Jair Renan para a imagem da família Bolsonaro? O grave é a percepção de que o Brasil vem sendo engambelado pela família Bolsonaro há três décadas. O Bolsonaro conseguiu se eleger presidente da República com um discurso moralista. Ele já tinha três filhos que têm enganchados nas suas biografias processos judiciais. E agora tem um quarto, que é o Jair Renan, agora indiciado também, encrencado com a justiça. Então a família tem uma vocação genética para a delinquência. E aqui acho que a polícia civil do Distrito Federal presta um grande favor ao Bolsonaro, porque o Jair Renan está separado fisicamente, geograficamente do pai. coitado, ele está lá no sul do país, o Bolsonaro aqui em Brasília, e a polícia providencia, a polícia civil do Distrito Federal providencia para que os dois se encontrem nas manchetes policiais. Então está agora o pai e filho frequentando o mesmo noticiário policial. Está na editoria de política, mas o mais adequado seria que fosse publicado, veiculado na editoria de polícia. É um caso de aparência desalentadora, um rapaz com pouco mais de 20 anos metido numa tramóia que envolve, segundo a polícia civil, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de documento falso, tudo isso para falsificar, para falsear um faturamento de 4,6 milhões de reais de uma empresa chamada Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia. Com esse faturamento fictício, a empresa obteve empréstimo de mais de 300 mil reais na rede bancária e não pagou o empréstimo, evidentemente, porque o faturamento era inexistente e agora isso é investigado como uma fraude. É desalentador, primeiro, perceber que os Bolsonaro enganam o país por tanto tempo. É triste verificar que um menino tão jovem tenha enveredado para a mesma delinquência que infelicita a família, mas é alviçareiro notar que, pelo menos, pai e filho se encontram no noticiário policial. Não podendo se encontrar fisicamente, dar um abraço, eles roçam cotovelos no noticiário policial. Essa família merece um tratamento especializado das forças policiais e do judiciário brasileiro, Fabíola, porque, embora frequentadores assíduos de processos judiciais, eles têm um déficit de sentenças que é constrangedor para o país. Então, é preciso que o judiciário concilie a biografia e a trajetória da família com as respectivas sentenças judiciais, porque é desalentador também perceber como uma família tão vocacionada para o crime continua frequentando o noticiário e a conjuntura impunemente, como se nada, nada tivesse sido descoberto sobre todos eles. E você, Madalene, como é que você vê esse indiciamento do Jair Renan? Agora aguarda para ver se o Ministério Público vai ou não apresentar a denúncia. Mas, você acha que isso mancha a imagem da família Bolsonaro e se esbarra no ex-presidente Jair Bolsonaro, que responde a uma série também de denúncias? Então, Fabíola, o que mais precisa para manchar? Eu não sei se dá para manchar, tem como manchar mais ali. É o que a gente vê, se é uma série de denúncias, todos os filhos têm problema. Ele tem trocentos mil problemas. Essa coisa de dinheiro... A gente ouve os valores, né? É seis milhões em cash para comprar uma casa aqui. É o dinheiro da chocolateria do outro. Aí vem o Jair Renan com esse problema de, não sei o quê, 360 mil reais. E a gente fica pensando assim, com toda sinceridade, não sei quem aqui da audiência, se vocês, Thales, Josias, Fabíola, já viram entrevistas do Jair Renan. Eu já vi várias entrevistas do Jair Renan e, assim, quando eu vejo esse caso, eu fico perguntando, foi ele que bolou esse plano todo? Foi ele, sozinho, que bolou esse plano todo? Porque, assim, não me parece capaz de fazer uma salada de fruta sozinho, sem instrução, sabe? Então, é isso que a gente fica pensando, nessas famílias que viram uma espécie de empreendimento, que uma hora é um filho que está à frente de uma coisa, de uma hora é um filho que está à frente de outra. A gente tem isso para o bem e para o mal, né? A gente tem famílias que, juntas, prosperam. O pai, a mãe vão fazendo as coisas, vão colocando os filhos. O que a gente vê nessa formação familiar é, primeiro, muita beligerância. Como trouxe aqui o Thales, a gente conhece as pessoas que circulam ali e não é uma família que a gente pode ver que é defensora da família. É muita beligerância, é muito maltratar entre irmãos. A mãe do Jair Renan é a pessoa que começa a fazer toda essa estruturação financeira do que viria a ser o império Bolsonaro que se cria na política. O Bolsonaro e os filhos, e também essa coisa de todo mundo ter mandato junto, fez com que pessoas que eram de uma classe média baixa construíssem um verdadeiro império estando na política. E a gente vê agora essas notícias vindo à tona, elas começaram a vir à tona quando o Bolsonaro começou a ficar famoso nacionalmente. E aí eu entro no que diz o Jair Rias. Quantos mais indiciamentos nós vamos ter? Porque isso acontece com a família Bolsonaro e acontece com trocentos outros políticos. A gente vê o indiciamento, o indiciamento, o brasileiro tem uma alegria da gente quando a gente vê que um político está indiciado por alguma coisa que ele vê. A gente fala, nossa, agora vai. E aí qual é a consequência para eles? Essa questão do que fazer com a família Bolsonaro e do que fazer com vários outros clãs da política nacional que tem essa circulação de dinheiro, seus gêneros, é um grande problema para o Brasil. E que enquanto a gente não resolver, a política não anda. A política brasileira tem sido a defesa desses interesses. Ela não tem sido política há muito tempo. O que fará com que a nossa política se transforme em política real? Eu, sinceramente, não sei. Eu só rezo, Fabiola. Eu só rezo porque o resto eu já estou perdendo a fé. É, vamos que vamos entender melhor cada um desses inquéritos todos. Por isso que é importante a gente se aprofundar no que realmente está acontecendo de denúncia. Do Jair Renan, por exemplo, isso está em sigilo. São poucas as informações que saem. A gente ficou sabendo aí desse indiciamento por falsidade ideológica, por lavagem de dinheiro, mas mais detalhes sobre isso não foram divulgados. E chama a atenção justamente a esse silêncio dos seus irmãos, do pai dele, e em não sair em defesa de Jair Renan. Tanto é que ele não foi convidado para esse passeio lá em Angra dos Reis. Estavam todos lá pescando naquele dia da operação da Polícia Federal. Jair Renan não estava lá, né, Madeleine? Mas também não sei se eles acompanham todos juntos, viu, Fabiola? Tem uma briga danada. Teve até uma época que vazaram mensagens do Eduardo Bolsonaro com o pai se referindo ao meio-irmão como esse idiota ou esse imprestável desse seu filho. E o pai não se importava em corrigir. Então a gente não sabe até que ponto essa coisa de não estar junto e não sair em defesa é uma estratégia. E até que ponto é da forma... É a convivência deles mesmos, é a relação que eles têm que não sairia em defesa. Como jogaram ele na fogueira? Lembra aquela história que a casa do Bolsonaro e a casa do Rony Lessa trocavam telefonemas o tempo todo, bem no comecinho da investigação da Marielle? Que aí eles tacam o Jair Renan embaixo do ônibus e falam ah, ele namorava a moça. Aí ele não lembra que namorava a moça. E ninguém saiu muito preocupado com a reputação dele. Então fica essa dúvida, porque pode ser as duas coisas. Ou uma estratégia, que os advogados falaram, tira o pé, escolha as suas brigas, o momento está complicado, já te tomaram o passaporte, deixa esse aí que se vire. Ou pode ser que simplesmente eles não convivam mesmo.